Eu sou favela, é o LOL e o DJ Pereira Pra tocar pra elas, LOL e o DJ Pereira Comanda, moleque Eu sou favela na veia, vou te passando a visão Na antiga era mau sofrimento, andava de pés no chão Sempre com a missão que será cumprida Te fazer o bem, nunca o mal e andar de cabeça erguida Placas no meu bolso, hoje depois do show Lembro na calçada, eu menorzinho, improvisando o flow Sempre competente, sandecidamente, tudo inesquecível Inacreditável, fiz a mão do M e me levou pro outro nível Quer ter dinheiro, vida bacana 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Quer ter dinheiro, te dar inspiração, mostra 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Quer ter dinheiro, fica bacana 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Quer ter dinheiro, fica bacana 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Eu sou favela na veia, vou te passando a visão Na antiga era mau sofrimento, andava de pés no chão Sempre com a missão que será cumprida De fazer o bem, não com o mal e andar de cabeça erguida Placas no meu bolso, hoje depois do show Lembro na calçada, eu menorzinho, improvisando o flow Sempre competente, sandecidamente, tudo inesquecível Inacreditável, fiz a mão do M e me levou pro outro nível Quer ter dinheiro, vida bacana 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Quer ter dinheiro, te dar inspiração, mostra 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Quer ter dinheiro, fica bacana 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Quer ter dinheiro, fica bacana 15 linha 5 beck e uma garrafa de bucana Apoi Uh, uh, eh Ative Jones Oh! Exit você! Em!